Seguinte, vamos pular de transporte mesmo, a gente vai pra cima, pula em cima dele e lança os RPGs, loucão. Ah, eu jogo uma C4 aqui no helicóptero, não é um helicóptero aqui, ó. Puta, já foi. Como é que eu pego? R, né? Sei lá, acho que segura o R, sei lá. Uma só. Ah, caralho, tá me acertando aqui, velho. Ah, eu joguei uma, pode ir. Ah, coloca várias. Coloca várias no bico aí. É que eu só tenho três. Eu vou atacar o helicóptero nele lá, e aí eu falo aperta. Quando eu falo aperta, você aperta, mano. Tá bom. Eu vou me suicidar, porque eu me cago total, velho. Só falar. Eu vou ir pelo outro lado pra ele não me ver. E eu vim com tu, em vez de nascer no helicóptero. Cadê? Achei. Eu aperto. Aperta, mano, aperta, aperta! Aê! Oh, garoto! Filho da puta! Filho da puta! Ai, o helicóptero não explodiu. Tô de helicóptero ainda. Que da hora. Tô de cordão? Claro. Oh, cola aqui, Seixos. Bora, Júlio. Tô aqui, tô aqui, peraí. Oh, eu devia ter assim que se for pra montar sem prazer. Fora. Mano, o helicóptero não explodiu, velho. Você não tá entendendo. Enfim, o helicóptero não tá baixo do anti-aéreo, velho. Como é que ele não explodiu? Ele que eu não entendi. Eu também não. Ah! Ah! Caramba! Ah! Socorro! Ah! Levanta! Vou consertar. Desligou o motor. Ai, ai! Ai, ai! Tô que sentar, tô que sentar. Pula! 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 Tem a bater no container, velho. Se eu não pule, explode. Pula! Pula! Usan Pulas Website Pulas 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 unter E aí